Salve Família Pet Start! Estamos com o lançamento no canal! É o Sonic Origins! As Origens do Sonic! Vamos ver! Olha aí! Autosave! Beleza! Salve automaticamente! A SEGA está trazendo uma compilação de vários jogos do Sonic com algumas novidades! A gente vai descobrir o que é! Exato! A abertura está bonitinha! Está bonito! Desenhos no formato clássico! Uhum! Muito legal! As esmeraldas! Minha coça! TOTA HOPATINIKI! HOPATINIKI! Vocês não são, né? Não são dessa época do programa do Gugu! Agora de vocês é Eggman! É, o Eggman! Na nossa infância! HOPATINIKI! Sonic Origins! Aperte o A! Modo de aniversário! Modo espelho! Destravado! Novo museu! Conteúdo de museu! Novo personagem! Uhum! Tá! Tem vários modos! Ah, olha só! Cada jogo tem esses modos destravados! O Sonic CD! Sonic 1! Sonic 2! Sonic 3! Sonic Novo! Os missões! Modo missão! Que eu não sei como é que é! E o museu! O museu! Que deve ter alguma arte aí! Tá! E agora? Quanto você quer começar, Juca? Que ruído no ar! Eu espero que vocês não estejam! E agora, Zé? Vai no modo aniversário do primeiro Sonic pra gente ver o que foi feito! Esse mesmo! É! Esse mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Ó! Tutoriais! Não há nada que possa ser mais simples do que o jogo do Sonic! Só que com uma novidade que agora você tem o pé de vento! No primeiro Sonic! É a primeira vez que isso acontece? Não! No Saturn você já tinha uma versão que a CHV é feito especialmente com o pé de vento! Tá bonito! Só que essa versão aqui tá 16 por 9! Ela tá em formato nativo widescreen! Então é uma emulação um pouco diferente! Vamos ver o que a Lilian que jogou Mega Drive em sua infância e adolescência acha do trabalho da SEGA aí emulando esse clássico! E os desenhos tão chato! Tão bonitos! Essa era a forma antiga de se fazer desenho animado gente! Era quadro a quadro no papelão desenhando cada personagem! Certo! Bom! Agora a gente tá vendo aí! Bonita! 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 É um jogo original do Mega! Só que 16 por 9 nativos! Olha aí ó! Você vê que não tá esticadão! Você escolhe se você vai querer comandar o Sonic, o Tails ou o Dunkels! Vê se tem alguma opção de imagem aí! Se tem filtros! Claro! Depois que você escolher né! É! Lembrando que essa é a primeira vez que você pode escolher um personagem diferente para jogar o primeiro Sonic! Sim! Olha! O Tails ele tá sempre com 100 moedas! Quê? Não! Ali ó! Coins vezes 100! Ah não! As moedas! Ah tá! Eu que tô falando besteira! Você tem que ver o placar dos rings ali! E olha! É 16 por 9 nativo mesmo! Não tem distorção dos personagens! Ah! Eu não quero voar com você Tails! Eles conseguiram fazer aí um trabalho na programação do jogo! Para que pudesse aparecer esse modo! No caso! Eu lembro que na época que foi lançada a versão do Saturn! Todos os jogos foram reprogramados! Será que fizeram isso também aqui no Switch? Eu tô achando que isso é uma reprogramação! Uh! Uh! Você tá indo bem ele Tails hein! Eu não gostei da hora que eu fiquei voando ali que nem... Vai ganhar uma vida! E aí! 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 Ah eu tenho medo! A gente tem que ver que isso não havia nos tempos do Mega Dragos! Eu não sei pegar! Nunca soube! Ah! Deixa eu cair logo ali! Vai! Ok! O que você tá achando de jogar nesse modo aí? Ah, tá legal. A animação tá bem feita. Não. Tá muito legal mesmo. Eu sou meio salvosista do tubão, mas na falta do tubão esse modo tá muito bom. Ai, meu Deus. Nossa, olha que perigo. Se você se deixar cair ali... Isso. Isso. Não, ali, ó. É, se você arrebentar essa palmeia de esmeraldas aí, tá vendo? Isso, tá quase pegando. Isso, mas ó, ó. Não é fácil, né, gente? Oi! Oi. Ai, ai, ai. Que nervoso! Tem que cuidar. Uma adolescência inteira. Passando esse nervoso! Isso é um momento de uma vida. Ai! Ai! Quase. É que eu... Quase. Quase. Ai. Vamos, teios. Oi. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai! Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ele está estragando as meias. Eu estou estragando as meias, mas ali não está estragando o jogo. Está vendo? Pegou as primeiras meias áudas, primeira fase, e até saiu voando. Opa! Muito bem! Tails está numa boa, está na bolha. Mas a gente sabe que Tails não morre no jogo do Sonic, né? Será que você consegue dar o pé de vento? Consegue! Você sabe que no primeiro não tinha, né, gente? Não. Isso é sinal de que o jogo foi reprogramado e não somente regulado. Opa! Perigo? Aê! Ai! Ai! Piranhas chatas! Ui! Vai! Vai que você consegue! Perdi o ar! Olha que sacanagem! É, dessa vez não vai porque você acabou esquecendo da moedinha. Invencível! Eu adoro esse modo, né? Esse modo do Sonic. Você só encosta nos personagens e eles morrem. Não precisa fazer nenhum esforço. Eu lembro que nesse primeiro Sonic tinha um código no Mega Drive que eu adorava. Que você podia se transformar em qualquer objeto do jogo. Você lembra disso? Você lembra disso? Nem, né? Opa! Opa! Ai! Meu Deus! Rapaz! Isso é que é gostar de correr perigo Acidente! Tinha um negócio ali no coquiro Onde? Nesse primeiro coquiro Dez moedas Moneditas Opa! Você é o melhor que encomenda Você vai para o chefe Será que você está invencível? POTOROPOTUNEQU Opa! Opa! Só tem hora que eu estou dando esse bolzinho Nesse aqui ele me atrapalhou Eu bati na bola Saquei! Passou a fase de perfeição Não perdeu nenhuma vida Puro sucesso Puro sucesso Rapaz! Você pode sair voando Tipo... Se lixe Você pode passar a fase... Ai! Ele perde o fôlego Ele cansa Ele fica cansado assim... Que lindo Índio Lembra que essa é só na cabeça Só na cabeça Se encostar no corpo Nossa! Que estranho Foi isso que eu me atrapalhei no resto Ai! Você espera que o personagem vai cair? Ó! Cuidado! Não esqueça! Ele vai ser esmagado É muito tentador Mas ao mesmo tempo é muito perigoso Eu adorava quando passava essa faixa Se encostava ia pegar uma folha Não botava a folha Olha! Será que tem algum segredo aqui? Vai cansar Ele vai vir que é cansadinho Não tem Mas tem tijolos até o infinito Cuidado! Quase que eu faço uma pesteira aqui Lembrando que em caso de esmagamento Você morre instantaneamente É Não tem... Você não perde a bolha Hum... Isso é chato Empurra Isso! Cuidado Cuidado! É... É saudoso! É... Bem saudoso jogar isso aqui Olha! Isso aqui é útil nessa parte Você tem que tomar cuidado Você pousa É... Realmente... Isso aqui pode tanto te ajudar Quanto te atrapalhar muito Depende muito, é claro É... De como você se acostuma aos controles Eu entendi isso Olha só! É... A memória tá boa hein! Olha! 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 Muito Sony aqui nessa vida Gente! Muito Sony aqui nessa vida Muito Sony! Olha! Mais uma moedinha hein! Cuidado quando perdem Você tá comandando bem nova Que perigo Que perigo Sim Essa parte E pula rápido Isso é lindo né! Isso é lindo né! Isso é lindo! Isso é lindo! Pulei! Pulei! Será que tem uma... Uma agulhinha aqui Aeeeeee! Essa aí pega a figura Ae! 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 Calma! Perdeu só a proteção Isso! Ae! Agora você vai pegar... Eu peguei a minha esmeralda Mas você vai ter que pegar a sua Mais esmeralda! Mais esmeralda! Muito bem! Vamos ver! Pegar ao vivo assim não é fácil! Ao vivo eu digo sem Save States! Afinal, falar em Save States é só uma... Eu queria ver se tinha alguma opção Mas não tem! Aqui ó! Não! É! Tem opção de cair! Olha! Você... Ah! Eu quero! Olha! Ele deixa você tentar de novo Que bonzinho! Ah! Você tem... Você compra moedas para tentar de novo! Legal! Que bacanudo! Aí ó! Uma coisa que a gente sempre quis ter no Mega Drive E agora a gente tem! A oportunidade de tentar de novo! Que legal! De onde está a esmeralda? Eita... Aqui também não! Ah, tá pra lá Ixi, não vai dar pra ir Olha ela aí Nossa Esse foi o terceiro jogo Que eu tive na vida Ai, agora deu certo Não, não vai Ué, não é Tá bom Um estágio, né Aí você faz um estágio Beleza A gente vai dar um estágio Vamos ver até onde a gente chega Isso Vai ganhar mais moedas Que beleza Na cabeça Na cabeça Cuidado aqui Olha, acho que ia fazer um besteira Ai Esqueceu que vai dar fogo? Esqueci Como é que entra ali? Ali, acho que é só pra mim Ah, é verdade Lembra que depois tem uma que afunda, né? Ah, é verdade Acho que não é nessa Nessa você pode ir Cuidado com essa cascata aqui Isso Oba Boa Mandou bem Pondou bom Ops Você bebe? Puts Ele desce bem no fogo Aí você tem que ser rápido Você lembra, né? Corre, meninos 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 Ai, olha Eu odiava quando eu perdi a moeda aí Nesses espinhos Puts, que horrível O pior é que Ai, nossa, esse voo tá entrando Ele voltou por causa de uma moeda Só perdi 100 Tá bom É, esse voozinho dele eu não gostei É, me faz sentir falta do... Quer dizer, não sei É, talvez a gente goste Se a gente pegar o jeito E descobrir como isso pode beneficiar a gente É, vamos É um recurso a mais Olha, tem uma caverinha Opa, esse aqui é ótimo Adoro, Samus E agora? Tudo Isso Ai, meu traseiro Agora ajudou Agora atrapalhou Oxi Caramba Puxa, agora que poderá voar pra voar voltar ali É, nossa senhora Alguma coisa aqui em cima? Não Olha, eu não tô conseguindo controlar bem esse voo Eu também não consegui É assim, eu vou ter que... A gente vai ter que dar uma olhada depois pra ver se a gente pega as manhas Ó, beleza Beleza Esse voo São dois lugares em que caem Oba, tá aí, venci Isso, vai embora então Ó, despedacei a lesma Alguma coisa aqui? Acho que não Não Quantas vezes morrísse uma... Ai, gana Feliz Achei que até alguma coisa desses peitinhos e não tinha Não consegui pegar a esmeralda Vambora Sauroso, gostei Agora eu quero pegar o jeito desse voo É, eu queria descobrir como esse voo pode nos beneficiar Essa novidade, eu falei assim Bom, vamos escolher o Tails ou o Knuckles, né Porque a gente... Uhum Só tinha a opção do Sonic, né Se jogar com o Tails, é diferente, né Esse bicho, vou te matar Será que tinha alguma coisa ali em cima? Não é, não é, não é, não é Ai O traseiro Acho que eu nunca fui pra esse lado da fase É com calma, é Não é, nunca sabe, né Não é Os blobs Ai, isso Cuidado aí Ó o Tails Dança É aqui Não é Não é Sim Uba Cuidado com os spins É só pra matar curioso, não Uma vida Uma moeda Olha Olha isso, minha gente Cuidado Isso aqui é bem Deixa eu ver qual é a malandragem Criado aqui, ó O abora Ai 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 Criado aí Cuidado ai Cuidado com a bola Cuidado com o Togo Ui Nossa Que doideira isso aqui, gente. Opa. Cuidado. Ai. E aqui. Ai, da. Ai, meu Deus. Pega. Fala louco pra pegar a bolha ali. Acho que não consegui, não. Esse cara tá até descido. Ai. Legal, para. Gente, ele quer porque ele prefere perder a vida e pegar um negócio. Peguei. Nervoso. Agora, sai pronto. Aqui? Não, cuidado. Agora ele quer esmagar o Tails, gente. Hum? Vamos embora, Tails. Dança, Tails. Quanto espinho. O que eu já passei? Ai. Maledeto. Não se joga daí de novo. Isso. Pronto. Vamos embora. Cuidado. Ah. Mas que droga. Ai. Ai, meu Deus. Agora ele vai enfrentar a Mestre sem moeda. Uma. Acabaram minhas moedas? É. É. Meu Deus. Sabia que eu tinha pegado o ponto dele. É. Na hora que eu te ofereci... Bia. Era a sua oportunidade. Porque salva o seu jogo. Oi. 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 Sai daí, Deus. Puts. Não teve graça. Não achei. Tá achando legal? Não tô, não. Eu também gostei. Tô rindo pra não chorar. E sem moedas. Legal. Ai, meu Deus. Não quero ver. Cenas de dor e sofrimento. Não. Ai. Cenas de dor e sofrimento. Corro. Aê. Ufa. Que susto, minha gente. Estragou, meu jogo. Minha gente, estragou. Vamos combinar? Não dá pra passar sem perder vida em todos. Em todos. Gente, legal. Mas eu gostei. Agora eu queria saber se ele salva. Porque a gente continua fazendo aqui. Ah, falou que salva automaticamente, né? Ah, deve ser aquela argolinha ali, o símbolo de salvo. Ele falou que era o auto-sale. É, ó. É, ó. Isso mesmo. Hã? Title screen. Ó. Vamos ver se ele salvou? Tails, Miles, Prower, and... Ah, ele fica salvo aqui, ó. Tá vendo, ó. Entendi. Milhares do Oni. Só que... Salvin. Conteios, tá vendo? Os outros a gente ainda não fez. Aí com os outros você tem que... E aí se eu quiser sair, é apertar o A. Gostei, gostei. Olha aí, ó. Depois eu vou querer ver o que é esse modo. Do museu. Deixa eu ver o que tem no museu. Ah, destravou. Ah, não. Acho que não é nada. Ah, tem algumas... Ah, tá. Tem algumas músicas aqui. Mas tem muito mais coisa pra destravar. Cada delas custa cinco moedas, tá vendo? Você usa as moedas do jogo. Ilustrações. Olha aí, que bonitinha. Olha as caixinhas do Sonic. Aqui não tem o Sonic da sua irmã. Não tem. Olha, só tem o manual original. Aquele rato bonito. Ó, esse aqui até se parece, mas não chega aos pés. Aquele tão bonito que você tinha. Muito legal isso aqui. Caramba, gente. Muita coisa bacana. Tem. Gostei, gostei do jogo. Tá aí. Gostei. Esse é o Sonic Origins. Tem até um mapa aqui, ó. Que você pode ver. Tá vendo? Olha, tem um mapa. Sonic 2. Que é bem mais fácil de você navegar. Sonic Knuckles. Museu, modo missão, não sei o que é. Sonic CD. Gente, é legal. Mas essa coleção aqui tá bem feita mesmo. Gostei, ficou bonitinho. Muito bem feito. Feito com amor, feito com carinho. É. Pros fãs. O preço parece que ainda tá um pouco salgado. Acho que tá 280 reais, uma coisa assim. Mas a coleção é muito boa. E acho que pra quem coleciona, quem gosta de Sonic, vai se divertir bastante. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Muito legal. Tá? Você vai estar com todos os jogos do Sonic. Que ainda... Pra quem comprar num só. É. Né? Você vai ter conteúdo pra caramba. E já em formato moderno, né? Perfeito pra TV. Tela plana, widescreen. É. Tudo muito bem feito aqui. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Aprovado. E se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar. Joinha, comentário, compartilhamento. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo de Sonic Origins. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.